Pessoal, eu falei no início do programa de uma história que tá mexendo comigo. Primeiro pela barbaridade da forma como o crime foi cometido, depois o motivo. Uma mulher foi agredida com vários golpes na cabeça com uma talhadeira. É isso mesmo, uma talhadeira. E sabe o motivo da briga? Ela não teria lavado a roupa de um cara que pagou a ela 20 reais. O cara pagou, ô meu filho, 20 reais pra lavar a roupa. Já tá barato demais. 20 reais. Ainda foi reclamado o serviço dela. A confusão foi no bairro Kennedy, aqui em Contagem. Quem tem os detalhes é a Etel Correia. Que barbaridade. O Renato Rios Neto não sabe o que é talhadeira. Você de casa sabe? Daqui a pouco eu vou te mostrar. Ô Etel Correia. Agora, que barbaridade. 20 reais, Etel? Já é um crime pagar 20 reais. 20 reais pra pagar. Deixa eu trazer o Renato aqui, ô Renato. 20 reais, gente. 20 reais pra lavar. Lá em casa é... Ô Kelly! Aí, trabalha aí em casa. A Kelly é 200, né Kelly? Mas a Kelly trabalha bem. Beijo pra você, viu Kelly? Isso aí. Mas o Renato, 20 reais. O cara vai lá reclamar? Foi lá reclamar e me deu na cabeça dela com a talhadeira, Renato? É o absurdo da violência contra a mulher, né? Mais um caso, mais um feminicídio, mais um caso chocante. E essa motivação fútil, banal. Quem traz todos os detalhes é a nossa referência do jornalismo policial, Etel Correia. Renato, a mulher agredida com golpes de talhadeira foi trazida aqui pra Opa Ressaca por policiais militares. Ela contou à polícia que estava em frente à casa do agressor quando ele partiu pra cima dela com socos e pontapés. Em seguida, não satisfeito, o homem pegou uma talhadeira e começou a bater na cabeça da vítima. Em seguida, teria jogado a mulher em um carrinho de materiais recicláveis. Um vizinho viu e apartou a briga. Wellington acabou sendo preso por militares que foram acionados pelos moradores que viram a cena. Simone teve lesões na cabeça, um corte na testa e ainda está internada. De acordo com informações do agressor, ele teria brigado com a mulher por causa de um desentendimento comercial. O homem disse que pagou 20 reais a ela pra que a mulher lavasse a roupa dele e que ela não tinha feito o serviço. Segundo o boletim de ocorrência, tudo aconteceu nesta rua, no bairro Novo Boa Vista, em Contagem. O Wellington Mendes da Silva, de 42 anos, foi levado para a delegacia de plantão por crime de lesão corporal. Ele negra o crime. Diz que a moça bateu a cabeça no carrinho durante a discussão. É inacreditável, né? É inacreditável. Primeiro, o cara agrediu a mulher porque não gostou da forma que ela lavou a roupa. Pagou 20 reais. Pô, gente, agora presta atenção na história. O cara usou uma talhadeira. O Renato Rios Neto, eu chego mais perto. O Renato Rios Neto, casa caiu! Renato Rios Neto, jornalista policial renomado, não sabe o que é uma talhadeira, Renatão! Não é que eu fiquei na dúvida, né? São várias ferramentas aí que nos cercam. Aí eu fiquei, gente, qual que é a talhadeira mesmo? Aí eu tive que recorrer ao nosso professor, o Google. E vale ressaltar, gente, que a mulher passa bem, né? Está ferida, mas está se recuperando. É que eu fiquei tão revoltado com a história que eu falei feminicídio. Foi tentativa, gente. Mas põe aqui a talhadeira no telão. O cara que está em casa, olha aí, o martelo, né? Martelo você sabe, né, Renato? Você, eu sou um exímio marcineiro, meu filho. Ah, é. É, imagina que seja assim. Desastrado de uma você, imagina você de marcineiro. E a talhadeira. Olha, pensa bem, o cara batendo uma mulher com a talhadeira, Renato. Ô, Tiago, é um absurdo, é uma covardia, mais uma agressão contra a mulher. E mostra um negócio que a gente tem que falar também, botar esse dedo na ferida. As pessoas não valorizam o serviço dos outros, não. Pagar 20 conto pra lavar uma roupa? Me ajuda aí, gente. Nós temos que valorizar o trabalho de quem está aí, correndo atrás, né? Olha, ó. Esse aí está parecendo um amigo meu. Eu tenho um escorpião no bolso aí, viu? Agora você me complicou, porque eu elogiei a minha secretária Kelly. Ela vai pedir ao menos na hora que eu chegar lá agora. Ah, mas tem que pedir mesmo. Ah, Kelly. Porque o homem está podendo. O homem está podendo. E que ela se recupere bem, né? Que se recupere. Um abraço pra ela, que ela possa se recuperar o quanto antes. E a polícia, né? Que a polícia possa também tomar as providências contra esse agressor. Ô, Renato. E aí